Oi pessoal, meu nome é Antonella e hoje eu vou falar de uma pergunta que eu escuto 20 vezes por dia. Eu tenho certeza que você já passou por isso. Meu cachorro se coça. Ele não para de se coçar. O que eu faço? Gente, olha, é comum, é muito comum. Cachorro que se coça é o arroz com feijão de todos os dias. Todos os médicos veterinários lidam com isso, porque existem muitas possibilidades que causam coceira em cães e gatos também. Hoje a gente vai abordar mais cães, a gente vai fazer depois um vídeo sobre gatos, porque as causas e os tratamentos são extremamente diferentes. Mas a gente vai falar sobre isso porque a gente recebe, não só eu, é geral isso na medicina veterinária, a gente sempre recebe. Meu cachorro tá se coçando loucamente, o que eu faço, o que eu dou pra ele? Sabe por que é frustrante pra gente? Não existe um remédio pra coceira. Não posso receber uma mensagem, eu ver um animal e tratar uma coceira de uma forma genérica, porque existem vários fatores que causam coceira em cães e gatos. Então o principal e o mais comum é a picada de pulga e carrapato. E a gente escuta de todo mundo, Antonella, meu cachorro nunca teve pulga, meu cachorro nunca teve carrapato, isso é impossível. E muitas vezes quando a gente faz a profilaxia mensal, esse animal já fica melhor. Outras possibilidades são infecções de pele, alguns animais tem piodermite, eles podem ter uma bactéria que faz parte da flora da pele, ela tem um crescimento, ela tem uma probabilidade de estar mais alta. Isso acontece com alguns animais que vivem em ambiente muito quente, ou que tem uma pelagem muito densa, ou que não usam um shampoo adequado pra pele dele, ou porque tiveram uma picada de pulga e carrapato e mesmo não tendo alergia daquela picada, tem um aumento dessa bactéria. E alguns animais são alérgicos à comida. É muito comum, pessoal, isso não é incomum. Tem alguns exames específicos pra alergia alimentar. Então por mais que às vezes você faça uma dieta específica, uma ração hipoalergênica, uma dieta que seja pra restrição alimentar, muitas vezes esses animais tem alergia a arroz, tem alergia a milho, tem alergia a trigo, tem alergia a glúten. E a grande parte das rações, eu diria que quase que impossível a gente encontrar uma ração que não tenha algum desses componentes. Então existem alguns exames que identificam pra gente onde está a alergia. E algumas vezes esses animais não conseguem comer ração. Aí eu diria que esse animal pode estar favorecido e muito com uma dieta caseira que não vai ter glúten e não tem esses componentes que estão presentes na dieta comercial. Só que, qual é o nosso grande problema? Eu acho que o meu cachorro se dá mal com ração, ele não fica bem e resolvo fazer comida em casa. Isso dá um problema enorme, porque a gente começa a fazer um franguinho, uma cenoura e um arroz, ou uma batata e uma carne, sigo essa dieta ao longo da vida e isso vai ter problemas lá na frente. É uma dieta que ela é feita com amor, todo mundo sabe, ninguém tá falando que não é feito com amor, mas ela é extremamente incompleta. Gente, ninguém come tão bem hoje quanto cachorro e gato. A ração, ela é extremamente balanceada. Alguns animais não se dão bem por serem alérgicos, ok, mas você não pode adotar uma dieta que a gente... Que você acha, ou eu acho, que é o ideal pra ele. Tem que ter suplemento, tem que ter equilíbrio, cada paciente tem uma necessidade. Alguns animais que tem problema de pele, que se coçam desesperadamente, tem diarreia e um vômito associado. Esses pacientes, eles recebem a ração de uma forma no intestino que tem uma manifestação cutânea. Então não é só a gente dar uma medicação pra pele, é identificar o porquê que ele tá coçando. Então tem milhares de possibilidades. Então eu acho que ele fica muito bem com a comida caseira porque eu fiz, ok, procuro um nutricionista, procuro um nutrólogo que vai fazer uma dieta balanceada, que você não vai ter um problema daqui a seis meses, um ano, dois anos, dez anos por desnutrição. E aí quando a gente escuta isso, fala, nossa, mas eu fiz com tanto amor e carinho, ninguém duvida disso. Mas isso vai ter problema lá na frente. A doença de pele, a coceira, ela pode ser piorada por conta de outras situações. Por exemplo, tem uma doença que não é incomum, que é a sarma demodésica, que é uma doença genética, o cachorro nasce com isso, por volta de oito, nove meses, eles costumam aparecer com falha de pelo. É uma doença que geralmente não coça, mas quando essas lesões infeccionam, elas causam muita coceira. E pode infeccionar com grama, com ambiente sujo, com alimento, a bactéria da pele, uma série de possibilidades. Quando você tem alguma coisa que inflama, infecciona, ele vai ter coceira. Aí a gente tem que tratar os dois problemas. Eu não consigo resolver só a sarma demodésica, eu tenho que resolver quem está piorando aquilo também. Então não tem uma receita pronta para coceira e é muito comum. Até nos outros vídeos do YouTube a gente recebe problemas de XPTO, meu cachorro coça, o que eu faço? Eu adoraria poder ajudar, mas para a gente poder ajudar, a gente tem que saber a fonte do problema. A gente faz também a identificação do problema de pele com relação à alimentação. A gente sabe o que o bicho não pode comer, meu cachorro para de comer em algum momento, e aí o que eu vou oferecer para ele? Aquela comida que ele não pode comer. Por exemplo, um animal que tem alergia à carne de frango. Ele não quer comer a carne bovina ou a outra fonte de proteína que ele tem que comer e eu vou lá e ofereço o frango. É fato que ele vai inflamar, é fato que ele vai se coçar. E aí a gente começa tudo do zero. Então pessoal, existem muitas possibilidades. Tem doenças genéticas, tem doenças autoimune. Então pênfigo, lupo, são doenças que alguns animais podem ter. E a gente só consegue fazer esse diagnóstico com biópsia. E isso tem tratamento específico. Eu queria chegar no ponto de, na nossa rotina, ser muito comum a gente atender o paciente que se coça desesperadamente e o paciente com efeito colateral de excesso de corticoide. Não é raro o tutor automedicar o paciente dando corticoide porque ele sabe que a coceira vai passar, que ele vai conseguir dormir, que ele vai conseguir comer porque ele para de se coçar, porque a coceira é muito intensa. A sensação do cachorro é que tem agulhinha ali para cachorro que é alérgico. Ele pinica, ele se morde, ele se machuca de tanto que aquilo pinica. E o corticoide bloqueia isso. Porém, pessoal, olha só o perigo. O corticoide, ele faz hiperglicemia, ele pode causar hiperadrenocorticismo, que é uma doença hormonal bem grave e ele pode causar pancreatite. Então quando você usa o corticoide assim, ai meu cachorro coça hoje eu dei, daí numa semana eu dou de novo, daí eu dou depois de 3, 4 dias. Isso a longo prazo vai ter um problema. Então às vezes você precisa usar um corticoide para tirar um paciente da crise desde que você saiba que ele não é diabético, senão além disso você vai ter que internar por causa de uma hiperglicemia grave, de uma descompensação diabética e você faz o diagnóstico do que está acontecendo com esse animal. Então não é incomum a gente atender pacientes de pele que tem hiperadreno, que tem uma pancreatite, que tem diabetes. cuidado com o uso de corticoide. A nossa rotina, ela está repleta de animais com coceira sem diagnóstico e com animais com sequelas do uso indiscriminado de corticoide. Tá ok pessoal? Se você conhece alguém que tem um cachorro que sofre de coceira, o cachorro vive cheirando chulé, tem aquele cheiro de cheetos, aquele cheiro bem característico, uma pele avermelhada, muitas regiões sem pelo, às vezes eles nem brincam de tanto que eles ficam se coçando, não conseguem dormir direito, o tutor fala, não consigo dormir de tanto que ele se coça, ele até chora. Tem lesões na pele, patinha inchada, manda esse vídeo para ele que pode aumentar uma gama de possibilidades que ele nunca nem ouviu falar. E às vezes ele mesmo está usando corticoide por uma indicação de um tempão atrás, que ele sabe que deu uma melhora num primeiro momento e não tem diagnóstico e sem querer pode estar prejudicando. Manda esse vídeo para ele, compartilha com ele e vamos fazer com que todos os animais tenham um diagnóstico, pelo amor de Deus, e usem menos corticoide, pelo amor de Deus. Fiquem com Deus, ative o sininho, o que precisar a gente está à disposição, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, manda aqui para a gente, um beijo grande, fica com Deus, até a próxima!